Beleza rapaziada, a gente está aqui no Brookhaven porque a gente vai fazer uma coisa interessante aqui Eu estava navegando pelo nosso Youtube, nosso querido Youtube E ouvi dizer que as 3 da manhã aqui no Brookhaven coisas estranhas acontecem pela região lá da escola Eu estava dando uma olhada lá no Youtube e vi alguns vídeos sobre isso Então eu olhei e falei assim, interessante? Vamos dar uma conferida para ver se 3 da manhã aqui no Brookhaven acontece alguma coisa, ok? Agora eu não sei se é 3 da manhã do Brookhaven ou no horário tradicional aqui Então a gente vai fazer primeiro um teste que vai ser no horário tradicional aqui do Brookhaven Depois a gente vê se eu vou estar jogando 3 da manhã Sério, sério, se der bom, se der bom, se não acontecer nada, a gente faz um 3 da manhã, ok? Eu jogo 3 da manhã nesse jogo aqui, beleza? Vamos nessa, vamos nessa Bom, vamos lá, vamos lá Cadê a escola mesmo? Ali, ali, eu estou cego Tá ali, então, lembrando que a gente tem 4 vídeos por dia Um às 8 da manhã, outro 1 da tarde, outro 4 da tarde, outro 8 da noite 8, eu falei 8, 8, 8 da noite, tá? E o outro 8 da noite, meus amigos A gente tem 4 vídeos por dia, então aproveita e já se inscreve nesse canal lindo e maravilhoso, ok? Vamos lá, gente Essa aqui, para quem não sabe, é a escola do Brookhaven, né? Aqui é a escola do Brookhaven A gente tem aqui algumas, é, principal office A gente tem o... a sala de limpeza A gente tem um auditório Lindo e maravilhoso, ok, né? A gente tem a sala de ciências Temos a sala de inglês Temos a academy aqui, né? Total sentido A gente tem aqui a sala de aula, matemática Aqui a gente tem a saída Ué, por que a saída tá aberta? Não deveria estar fechada? Não deveria estar fechada, meu querido Vamos lá, vamos continuar aqui A gente tem um ginásio aqui E aqui a gente tem a quadra, né? Quadra de... não, aqui já é a quadra É Ah não, aqui a gente sai pra fora Pra gente jogar bola, né? A gente pega aqui e joga aquela bolita Vamos lá Vamos vir... nossa, a gente consegue jogar bola Nossa, nossa Ô, mas daí tem... isso aqui é perigoso, né? Cara, isso aqui é perigoso Mas não dá pra chutar? Chuta? Chuta? Ah, chuta Já dá pra jogar sim, meus amigos Vambora, vambora, vambora Opa, a gente consegue spawnar a bola Vamos lá Nossa, eu fiz aparecer ali Mas é isso É essa escola aqui Que a gente vai esperar chegar 3 da manhã Pra gente vir aqui, né, meus amigos? E fazer o quê? Fazer aquela festinha, né? A gente vir aqui Fazer aquela invasão marota E aí vamos ver o que tá acontecendo aqui, né, gente? Porque eu ouvi bastante relatos Tanto no hospital quanto aqui Então a gente pode fazer aqui É 3 horas depois no horário normal, né? É bastante ok E depois a gente pode fazer É 3 horas É... Da manhã no hospital, ok? Mas vamos lá A gente tem que esperar aqui dar o horário Então eu já volto, beleza? Eu vou voltar lá Vou me preparar para esta missão Então eu já volto Então eu já volto É, rapaziada Tá ficando cabuloso lá dentro Já tá tudo escuro Já tá de noite Vamos nessa Aí, vamos tirar aqui o binóculo Ok E vamos lá, gente Vamos lá, vamos lá Tudo de bike aqui É 8 da noite Somando que a gente vai chegar lá Vamos dar umas voltinhas Eu até vou tirar Trocar a cor da bike, né? O pessoal não percebeu Ué, tá estranho Esse cara tá passando toda hora aqui Vamos vir aqui, ó Mudei a cor da bike Tá aqui a escola Bom, a gente vai fazer aquele disfarce legal, né? Vamos passar por aqui Vamos fazer a subida aqui Parcozinho Parcozinho leve Vamos lá Eu tô com uma câmera Que tem lanterninha, né? Ok Vamos deixar ela baixada E eu tenho uma lanterna Caso a câmera falhe, ok? E eu também tenho um celular Porque é Pode gravar Pode fazer ligações E pode fazer várias coisas, ok? Vamos nessa, meus amigos Eu tô no telhado da escola Vamos ver o que a gente pode fazer aqui Como que a gente pode entrar aqui dentro, né? Hum, temos a quadra Vamos ver como que a gente vai entrar aqui, meus amigos A gente pode entrar por fora aqui, né? Mas acho que não seria uma opção muito interessante, não, hein? E aí, meus queridos? Vamos ver por aqui Aqui também não é uma boa Aqui não é uma boa Aí, aí, aí Opa O que é isso aqui? Oxi Ah, que parada é essa daqui, cara? As lanteras Que tronça é esse, rapaz? Que bagulho é esse? Ué Ué, ué Ué, ué, ué Que negócio é esse? Tá Opa Aqui tem uma Opa Hum, dá pra escapar da escola por aqui Beleza Ai, dá 10 da noite aqui Vamos lá, gente Eu preciso pegar mais alguma coisa Deixa eu dar uma olhada aqui na mochila O que a gente pode pegar aqui Ah, vamos pegar um taser, né? Um taser interessante Até pegaria a pistola, né? Mas, tipo, a pistola não tem bala, né? Ela tá sem bala, pra quem não sabe A gente só tá sem bala nela Então vamos deixar ela guardadinha aqui Mas o taser é interessante, por quê? Porque a gente pode, se vir alguém A gente só electrocuta o cara E vaza por essa entrada aqui, né? Calma aí Vamos analisar aqui Aí, falando que 3 da manhã tem fantasma aqui Será que é mesmo? Será que é mesmo que tem fantasma aqui? É sério, eu duvido muito Cara, 10 da noite ainda Acho que não tem ninguém Não tem mais ninguém Não tem mais ninguém Tá, a gente vai ter que tentar entrar Tá, vamos entrar nesse Paranauê aqui Vai dar meia-noite Quando não der meia-noite em ponto Eu vou entrar nesse Paranauê Tá, câmera baixada Melhor cair com o taser, né? Cair Ok, aqui é a sala da dispensa, né? Não tem ninguém Tem alguém aí? Aqui é o palco Tem alguém aqui? Tá, não tem ninguém aqui, meus amigos Ah, aqui é o palco, meus amigos Ah, será que aqui é uma entrada meio que de emergência? Acho que sim, né? Aqui, tipo, a gente tem umas caixas E aqui a gente tem que sair de lá pra fora Ó, mas quando chove aqui Esse negócio continua aberto? Ah, não sei não Vamos pegar a câmera aqui 3 da manhã Começa a aparecer o monstro aqui Vamos gravar aqui Assim, vamos gravar assim, meus amigos Assim Muita calma nessa hora Tem alguém aí? Não tem? Ué, o que isso aqui faz? Opa Não faz nada Não, isso aqui fecha as cortinas Então deixa fechado, né? Vamos deixar fechado Porque se alguém passar aqui Ela vai saber que as cortinas estavam abertas Então ela vai abrir de novo Ah, isso aqui que era as luzes, né? Ah, isso aqui faz o quê? Ué, o que isso aqui faz, meus amigos? O que isso aqui faz, meus amigos? Faz nada? Opa Eita, desliguei algum bagulho aqui Ah, isso aqui Ah, isso aqui a gente controla a iluminação, né? Ah, interessante Ah, isso aqui é apagado Vamos deixar apagado, né, meus amigos? Vamos continuar filmando aqui Tá, uma da manhã, meus nobres Uma da manhã Vamos ver o que que tá pegando aqui Uma da manhã Uma da manhã Tá, esse aqui é o banheiro Eu não vou entrar no banheiro Mas não vou entrar nesse banheiro Mas nem que me paguem Vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada aqui Opa, aqui é a saída Ué, por que que aqui dá pra cair pra cá? Aqui é a loja de artes, né? Ok A arte é aberta, assim, né? Vamos apagando as luzes Por aqui também Aqui é a cafeteria Aqui é a sala de luz, meus amigos Sala de luz Opa O que que isso aqui tá fazendo? Ah, isso aqui Ah, tá Isso aqui A gente controla as luzes, ó Beleza, eu vou deixar só essa vermelha aqui apagada Eu vou apagar esse troço aqui, né? Pelo amor de Deus, cara Você acha que eu sou louco de deixar ligado esse paranoia? Você acha que eu sou louco? Você acha que eu sou louco de deixar ligado? Vambora, né? Ai, que susto Vamos continuar aqui Beleza, vamos Hum Tem mais nada aqui Ah, tem uma da lá de baixo Ok, né? Vamos ver aqui Saída Aqui é a saída Tá, aqui é a sala de matemática Tem nada, 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 nada Beleza Três da manhã ali A gente vai ficar só até as quatro aqui Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Ah, ali é a sala Opa Aqui tem um Eita perula Oxi Tinha deixado desligado, velho Ué Ué Tava desligado Tá, vou apagar de novo esse troço aqui, velho Pera, é sério Eu vou apagar, eu vou apagar Vou apagar Tô nem aí Calma aí É sério Eu tinha deixado desligado Tá Deixa, deixa, deixa Eu tinha deixado desligado Mas às vezes é o bug Às vezes tem leg Tá, aqui Aqui não tem nada Opa, aqui tem duas camas Acho que deve ser Pra eles descansar, né? Ok, vamos lá Vamos seguir aqui Caminho Ok, não tem mais nada Pra gente ver aqui Vamos olhar fora Ó, quatro da manhã Vai dar cinco da manhã Já já vai tá abrindo aqui Vamos vazar daqui, né, meus amigos Vamos vazar daqui Entra aqui Ué, tá ligado de novo Ah, deixa Tá bugado, tá bugado, tá bugado Vamos embora, vamos embora Eita perula Mal cabulou essa luz vermelha Vamos embora Vamos pegar aqui Vamos subir Beleza, ele não teve nada demais Só a luz vermelha Que tava ligando sozinha Segundo as vezes Mas eu ainda acho Que é um bug, ok? Vamos pegar e vamos vazar Nesse lugar aqui, meus amigos Vamos vazar aqui Já vamos indo embora aqui E ninguém viu a gente Então, é isso Muito obrigado por assistir esse vídeo Até o final Valeu, até mais E tchau, falou, fui